Em primeiro lugar, o Lula tem dito que é necessário fazer um movimento pela reconstrução do Brasil, pela retomada do desenvolvimento econômico, pela retomada das políticas sociais, da distribuição de renda, da distribuição de oportunidades. Esse movimento não pode ser unicamente do PT, nem só do chamado campo de esquerda. Ele tem que ir além. Nós temos que envolver um movimento capaz de fazer com que muitas conquistas que foram retiradas sejam reconquistadas, voltem, não exatamente, muitas vezes, da forma como era antes, mas nessa nova conjuntura que a gente tem hoje. É necessário uma aliança mais ampla. E essa aliança mais ampla, trazendo, inclusive, setores que não pensam como a gente, diferentes de nós, ela pode ser representada, sim, pela participação do Geraldo Alckmin na chapa presidencial. Eu fui deputado estadual, fui oposição ao Geraldo Alckmin, a nossa bancada nos quatro governos do Geraldo Alckmin em São Paulo foi oposição. Sempre combatemos o governo dele pelas medidas que ele vinha tomando, que ele tomou, mas a gente também está vendo que a própria conjuntura política coloca para o Alckmin a necessidade de uma participação nesse tipo de chapa com o Lula. Então, quer dizer, a coisa está tão ruim, está tão ruim para o Brasil, está tão ruim para o povo brasileiro, para a democracia, que um camarada como o Alckmin, da qual o partido do Lula e o Lula sempre foram oposição, se dispõe a participar e apoiar a candidatura do Lula. Então, eu acho que a gente tem que abrir os braços, entendeu? E a gente tem que compor esse movimento, que o Lula chama de movimento, que a gente pode chamar de frente, muito amplo, com o objetivo de a gente trazer, garantir a democracia no Brasil, trazer de volta direitos que foram retirados, permitir que o povo brasileiro construa uma alternativa para esse país. Esse país está voltando a ser um país agrário exportador, exportador de minérios, está deixando de ser um país industrial. O que a gente tinha de desenvolvimento está sendo dizimado. Então, nós precisamos realmente sair dessa. E sair dessa é necessário uma aliança mais ampla. E, por isso, eu acho que a candidatura do Geraldo Alckmin à vice, ela é muito emblemática e ela precisa realmente se consumar. Fala, Bolsonaro! E, por isso, eu acho que a gente tem que fazer.